O que é o Cateia? Beleza? Aqui, falou fera! Somos aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é o Cateia. Estou em especial teste no Roblox pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir. Alcateia, essa daqui é a frase do nosso canal, eu estava com tanta saudade de falar ela. Tudo bem com vocês, Alcateia? Eu estou de volta, olha só. Depois de tanto tempo aí sem produzir conteúdo, coloquei até a intro clássica pra vocês verem. Estamos aqui agora para testar uma criatura nova aqui, um especial teste. Eles lançaram, eu não sei quanto tempo faz, mas eu já estou aqui entrando para gravar, ok? Eu, Alcateia, conforme esse vídeo for passando, eu vou conversando com vocês e vou explicando o que aconteceu comigo, o que eu mudei de pensamento, enfim. A criatura nova é o Dimetrodon, ok? Ele é um gênero de predador sinaropsidio, é sinapsidio, ok? Que vivia no período Pérmico e ele não era um dinossauro apesar de popularmente ser agrupado com eles, ok? Ele chegava em torno de 3 metros de comprimento e 1 metro de altura, tá? Ele era um carnívoro, ok? Ele não era um dinossauro tão grande, né? Mas, enfim, eu vou chamá-lo de dinossauro, Alcateia, mas ele não era considerado um dinossauro, tá bom? Ele estava apenas próximo a eles. E também tem algumas imagens aí na tela que eu vou pôr, caso você queira ver como ele era. Pelo menos como o pessoal desenhou ele, né? No caso, aí tem algumas imagens aí pra vocês, ok? Bom, aqui no Special Testing, né? Que é o modelo que provavelmente vai para o Roblox, está roxo. Eu gostei dele roxo, eu achei ele bonito. Ficou atraente, sei lá, escolheram uma cor agradável, né? Faz tempo que eu não vejo uma criatura roxa. Eu sei que tem o Megavore, né? Alcateia, eu sei, eu sei que tem o Megavore. Mas, enfim, ele vai, ele tá fera, ele tá bonito. Lembrando que caso você queira jogar o Special Testing, está aí na descrição, tá bom? Está escrito, jogue agora. É só você clicar no linkzinho na descrição que você já vem pra cá. Tá, ele tá bonito. Eu gostei das animações dele. Tem o Star Destroyer atrás de mim. Com licença, tem um Pit Black do outro lado. A galera tá testando aqui o Pit Black. E o Star Destroyer. Talvez eu pegue eles pra vocês também verem o Cateia. Mas, enfim. Ele tá bonito, gostei dele. Ele tá um tanto que agradável. A movimentação dele também tá legal, né? E eles estão me seguindo, sabe? O Star Destroyer. Mas, enfim, a movimentação dele tá legal. Só vocês olharem aqui as patinhas, meu. Gostei bastante. Também os detalhes aqui em cima. Boca, rosto, etc. Gostei, achei ele... Ele tá bonito, ó, Cateia. Ele tá agradável. Só que tem um porém. Quando deita, ele dá uma bugada, né? Mas achei interessante que ele faz... Ele dá uma respirada, ó. Ele deita, ele... Calma. Deixa ele desbugar. Ai, caraca. Aí. Não sei, Cateia. Tem um canto... Tem um lugar aqui específico que ele não buga. Mas vocês viram que ele dá uma... Uma respirada quando ele deita. Quando tá andando, mexe a cauda, né? Normal. E com o Shift ativado, né? Ele abre a boca. Beleza? Ataque não tem ainda, tá? Tô sem ataque, tô sem grito também, ó. Os que tão gritando ali atrás, ó, Cateia. O Peach Black tá gritando ali. Mas, enfim, tá fera. Enquanto a gente vai testando aqui, vai andando pelo cenário, vai vendo com a galera, Cateia. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Meu, eu acho que eu me descobri aqui. Porque com o passar do tempo que eu até ia no YouTube, eu fui meio que, sei lá, desativando, sabe? Meio que me desmotivando, etc. E há umas semanas atrás, cara, eu tinha até pensado nisso pra poder falar em vídeo há tempos atrás, já. Eu vi uma coisa acontecendo na minha vida. Eu tava fazendo uma aula de teatro, né? Porque eu faço teatro, vocês não sabem, o tio Fera faz teatro. E eu não sei se vocês querem ver isso no canal, mas enfim. E eu tava vendo uma aula de teatro, meu, e eu tava vendo uma pessoa específica. Porque, tipo, toda aula de teatro é muito interessante porque a criançada, pelo menos onde eu faço, eu tenho bastante criança. E, meu, a criançada, ela fica toda, todo mundo junto ali. E eu fiz essa atenção numa pessoa específica. Que ela tava... Olha o outro dele que tá lá no outro canto. Que ela tava, tipo, ela tava meio que na aula de teatro, mas ao mesmo tempo não, sabe? Sabe quando alguma coisa acontece no privado? E daí eu fiquei pensando, mano, quantas crianças, tipo, tão assistindo os vídeos e tá acontecendo uma situação no pessoal delas, tipo, a paz brigando ou alguma coisa assim. Sei lá, não sei como você tá vendo esse vídeo. Mas eu quis voltar porque, tipo, eu senti que eu precisava voltar. Eu senti que, tipo, tem alguma criança aí, tipo, você aí que tá vendo o vídeo, não sei como tá passando a sua situação, mas tem alguma situação da sua vida aí que estiver ruim, enfim, esse vídeo vai tentar melhorar o máximo possível. Tipo, eu sei que é pouco tempo eu falando, é pouco tempo eu brincando aqui. É, quem está gritando aí, seu louco? Quase que tá aí, mano. Eu sei que é pouco tempo eu falando aqui, mas, mano, o tempo que eu consegui fazer com que você fique feliz, se distrair, distrair a sua mente... Filho de uma mãe não sobe, velho! Calma. Enfim. O tempo que eu consegui fazer, eu distrair a sua mente, o tempo que eu consegui te entreter aqui vai valer ouro. Então, tipo, foi isso que me fez voltar. Tipo, foi meio que eu ver que tinha gente que precisava mesmo disso, por causa que, vai, o pai e a mãe tá brigando sempre, ou alguma coisa acontece, não dá atenção pro filho. Então, o vídeo era meio que uma distração pra vida dele. Então, meio que por isso que eu quis voltar, porque eu senti que... Ah, eu não sei explicar, mas é compaixão, é... Ah, o Cateia, eu não sei se vocês entendem disso daí, mas é isso aí. Eu quero saber, Cateia, o que tem de novo? Você aí que joga todo dia, Dinossaur Simulator, Dinossaur World, sei lá qual o nome do jogo. Você aí que joga todo dia, joga os Oblox, joga os dinossauros com The Isle, outros jogos aí, eu quero saber quais são as novidades. Então, nesse exato momento, você vai me pausar, pausa o vídeo, e vai lá no comentário agora, e vai falar pra fera, o que tem de novo. Fera! Lançou isso, isso, isso. Cara, não fala coisa que eu já sei, porque... Não fala, tipo, coisa que já tem no canal. Fala coisa nova. Eu quero saber de coisa nova, Cateia. Eu quero saber o que vocês têm pra me dizer de novo. Filho da mãe dessa árvore. Eu quero saber o que vocês têm de novo pra mim, Cateia. Vou mostrar aqui. Mano, esse aqui é muito bonito, esse cara aqui. Eu não sei se ela mudou, mas parece que tá diferente. É, parece que tá diferente. Mas, enfim, para aí, comenta lá o que você viu de novo, o que aconteceu de novo aí, Cateia, nos jogos, o que atualizou, é... Sei lá, Cateia, qualquer coisa aí. E pra mim, vendo os comentários e fazendo vídeos conforme isso. Você que tem meu Discord, manda lá a mensagem, comemora comigo lá que eu voltei, porque eu não vou estar tanto tempo online, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aí pra poder produzir pra vocês da melhor forma, tá bom? Então, mano, gasta seu tempo aí um pouquinho pra ajudar o Tio Fera a se atualizar. Se você quer que o Tio Fera continue, produza mais. Então, por favor, ajude o Tio Fera a se atualizar. Cateia, eu não sei se dentro do jogo que vai sair, eu não sei se você tem que esse modelo aqui, eu acho, né, que esse modelo aqui é pro Dinossauro Simulator, mas eu não tenho certeza. Então, Cateia, me deem certeza aí, eu tenho certeza que vocês sabem, né? Esse modelo aqui é pro Dinossauro Simulator? Eu acho que sim, tá? Ah, porque tá bem bonito, tá bem feito, e o Special Testing é uma moderadora, era, pelo menos, não sei se é ainda uma moderadora do Dinossauro Simulator. Ah, não grita, não! Não vem gritar, não! Sabe aqui, cara! Vocês sabem que esse bicho grita, Cateia. Eu não quero esse bicho gritar na minha zereia, meu. Mas, enfim. Se ele for sair no Dinossauro Simulator, eu acho que ele vai sair bem grande, cara. Olha o tamanho desse bicho. Tipo, tá... Tipo, eu não sei explicar, Cateia. Em proporção de Roblox, isso daqui acho que tá grande. Porque 3 metros de alto... É, apesar que... É, eu não sei, Cateia. Porque meio que o T-Rex, ele é mais ou menos... De pé, assim. Tipo, ele é mais ou menos o dobro do tamanho. Eu não sei, Cateia, como que ele ia sair dentro do jogo. Acho que ele tá muito grande. Bom, enfim. Por enquanto aí, tá desse jeito. Tem uma galera testando aqui. O pessoal... Você tá me batendo por que o seu filho de pig meu? A galera tá falando aqui no chat o que eles estão falando. Então, te engano. É o Aligaterra, né? Esse aqui. E esse aqui é quem? Esse aqui é a... Tere. É a Walker. Walker. É isso mesmo? E... Sight Destroyer. O... Alig... A gente aqui, né? Que eu esqueci o nome do bicho. Qual que é o nome do bicho? Que eu esqueci. Dimetrodon. E etc. Tem um monte de criatura louca ali se batendo. É legal, Cateia. Eu gosto do especial teste por causa disso. Porque ele é bem... É... Interativo, né? É bem... É teste, né? Obviamente. É um teste especial. Então, ele é bem... Interativo. Eu gosto, eu gosto, Cateia. Acho... I like this. I like this. Eu gosto disso. E aí, meu? Qual que é a boa de vocês aí? Estão brigando por quê? Me digam, mano. Me digam que vocês estão brigando. Qual que é a... Qual que é a treta da vez? Esse sol é o maior filho da mãe, velho. O Windows Roblox jogar com gráfico... Eu não sei se isso é ruim, né, Cateia? Mas eu acho meio... É meio ruim. Tipo, se você jogar com gráfico maior... É que... Esse sol, ó... Ele fica muito forte nos mapas. Os caras, tipo, eles podem tirar isso. Eu conheço mais ou menos a edição de mapas. E eu sei que eles podem tirar isso. Mas eles não tiram. Eles deixam mó solzão aqui, meu. Brilhando na sua cara, meu. Mel. Você que joga o gráfico baixinho, provavelmente você não vê o sol brilhando. Eu não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Cateia, como é que fica. Ah, não. O sol não fica brilhando, realmente. Fica bem monótono. Por isso que eu deixo no máximo pra vocês aproveitarem o máximo possível. Porque o intuito, Cateia, de mostrar aqui no canal, é vocês aproveitarem o que vocês não têm. Tipo, por exemplo, vocês não podem jogar. Então eu vou tentar jogar, me divertir o máximo possível aqui no vídeo, pra mostrar pra vocês, pra vocês se sentirem como se estivessem jogando, entendeu? A gente tem uma experiência legal. E o papai não deixar, deixa eu... Pede o papai deixar, porque é coisa de criança mesmo, é de boa. O Star Destroyer tá parado, tá esquisito, tá sem animação, né? Bizarro. Era pra ele tá com a animação. Acho que atualizaram, Cateia. Tá esquisito, tá meio... Eu não sei explicar. Parece que tá novo. Tá novo, bicho! Tá novo, tá novo! Mano. Mano. Tá novinho o... O... Eita, pô. Sumiu. Tava vendo ele aqui, ó. Parece que ele tá novo, mas acho que tá a mesma coisa, Cateia. Eu devo tá bugando mentalmente. Enfim. Alcateia, tá fera. Tá todo mundo bonitão aqui, testando. Eu gosto bastante, Alcateia. Lembrando que se você quiser entrar aqui, tá aí na descrição. Então o vídeo foi esse, Alcateia. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like agora. Por favor, clica no botãozinho de gostei, para que o YouTube possa mandar notificações pra vocês. Caso você não seja inscrito, inscreva-se pra fazer parte da Alcateia. Vem ganhar para essa família maravilhosa. Um beijo no coração de vocês. E que saudade, mano. Até amanhã, Alcateia. Beijão e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.